Daí que quem tiver aí o livro com o CD, depois do CD, pode também ouvir a voz do António neste programa que se chama Ficos, Passas e Punhões. Mas o António nunca tinha entrado em nenhum estúdio. Daí que ele ficou, nunca tinha gravado assim em nenhum estúdio. Ficou assim um bocado assustado quando eu o veio àquela sala assim um bocado escura. Mas conta lá António, a tua experiência de estúdio. Bom, eu já tinha entrado em estúdios, mas esse é um estúdio para gravar com tanta responsabilidade e não que tenha acontecido. Então, foi muito engraçado porque ficámos assim dentro. O que é que está a acontecer? Está tudo bom? Ok. Então, o estúdio é assim um quarto muito pequenino. Nós estávamos lá sozinhos e depois há uma parede que tem um vidro. Do lado de fora estava o Daniel e disse 3, 2, 1, começa. E eu comecei a reclamar. Eu pensei que tinha dito muito bem. E ele depois disse, sabe, não te importa de repetir. E eu repeti, e tornei a repetir, e tornei a repetir, até que ele disse, bom, até vem cá a ouvir. E eu fui ouvir e ele disse, está bom, está bom, mas é melhor em falar. Ler outra vez. E eu lá fui ler outra vez. E nem sabia bem, já nem sabia bem o que é que tinha lido. Mas depois ficou, acho que ficou bonito. E então, o que é que eu falo? Falo de festa que quando era como vocês, que eu mais gostava. Era a festa de Natal. Mas não era a festa dos presentes. Não era nisso que eu pensava. Para mim, o Natal era fazer o presente. Na igreja. E eu ia buscar o musgo, ervas, era. Fazia depois caminhos com areia. Depois íamos à sacristia. E eu ia lá assim, hum, um garotão muito abrindo. Fazia garoto. E abria o garotão. Estavam lá as figuras do precepto. O primeiro a sair eram as orelhas. Para apunhar as abelhas todas a pastar. Depois era o pastor. Depois era assim, essas coisas todas. E finalmente, vinha um burrinho que não tinha orelha. Vinha uma baquinha. Que tinha um cheiro de partido. Finalmente, lá vinha a figura do menino exigido. E essa era a parte mais bonita da minha infância e das coisas que eu mais gostava. E foi por isso que eu escolhi e escolhi este poema que agora vou ler. Que se chama Filhos, Passos e Pinhões. É noite de Natal. que bonito, que alegria, que alegria, põe-me o cheiro da canela nos pratinhos de aletria. Cá e a neve de mancinha, parece-se a serra um lençol. Diz adeus ao ano velho, de capote e cachecol. A sala está decorada. Piscam luzes por todo o lado. Brilham bolas no dinheiro. E o presepe está mudado. Piscos, Viricos, Pazas e Pitinhos. Lá na mesa, Enfeitada. Rapida, Pó e o deixe. Prova-lá, Arrabanada. Que presepe estará ready Daquela caixa emolhada Com papel tão brilhante. Blasso da Fica de Blog Dabequedois. bom, e estamos a chegar ao final e há aqui o último poema que dá nome ao livro que se chama Casa de Palavras eu desafiei o António a fazer este poema que é um original, todos os outros já estão editados noutros livros de poesia que o António já tinha feito anteriormente este foi feito propositadamente por este audiolivro e eu desafiei-o para saber o que é que ele tinha feito ao longo destes 40 anos de literatura daí que ele retratou um pouco neste poema os 40 anos de literatura infantil juvenil pois, é assim posso saber, estas coisas não aparecem assim a correr o Daniel mora muito longe longe de mim muito longe muito para além de Lisboa então o Daniel liga-me a senhora horas muito estranhas liga-me assim à meia-noite à uma da manhã e eu lá vou até que atender e ele um dia ligou-me e disse-me olha afinal Autora tu fazes 40 anos de escritor afinal o que é que tu fizeste? conta lá põe isso no texto e eu nem sabia bem o que é que ele ia fazer mas depois saiu assim esta coisa as casas onde morámos têm portas e janelas salas quartos corredores escadas e levadores há casas muito pequenas tamanha arranha-céu há casas lindas e feias nas cidades e nas aldeias não tem portas nem janelas a minha casa é de frente é feita só de palavras nela acaba toda a gente nem tem aço nem botão a casa de construir tem lá dentro os meus sonhos histórias que descobri a minha casa está aberta seja noite seja dia abraça quem aparece procurando energia não tem portas nem janelas a minha casa é diferente é feita só de palavras e nela cabe toda a gente e vocês também cabem aqui dentro da minha casa vá obrigado não tem portas nem janelas a minha casa é diferente a minha casa é diferente a minha casa é diferente é feita só de palavras é feita só de palavras é feita só de palavras nela cabe toda a gente nela cabe toda a gente nela cabe toda a gente não tem portas nem janelas a minha casa é diferente a minha casa é diferente é feita só de palavras nela cabe toda a gente as casas onde moramos tem portas e janelas salas, quartos, corredores escadas e elevadores há casas muito pequenas também há arranha céus às casas lindas e feias nas cidades e nas aldeias e nas aldeias não tem portas nem janelas a minha casa é diferente é feita só de palavras nela cabe toda a gente outra vez não tem portas não tem portas nem janelas a minha casa é diferente é feita só de palavras nela cabe toda a gente não tem aço nem betão a casa que construí tem lá dentro os meus sonhos histórias que descobri a minha casa está aberta seja noite, seja dia abraça quem aparece procurando a magia não tem portas nem janelas a minha casa é diferente é feita só de palavras nela cabe toda a gente não tem portas nem janelas a minha casa é diferente é feita só de palavras nela cabe toda a gente não tem portas nem janelas a minha casa é diferente é feita só de palavras nela cabe toda a gente não tem portas nem janelas a minha casa é diferente a minha casa é diferente é feita só de palavras nela cabe toda a gente Muito obrigado, tivemos muito gosto de estar aqui convosco Vocês foram uma plateia excelente Olha, só mais uma coisinha Nós sabemos que o livro esgotou, entretanto Mas nós temos aqui o CD Se alguém quiser ainda, depois podemos enviar os livros E podem levar só o CD O livro os retou na sessão anterior, está bom? Sim, senhora Uma boa tarde a todos Muito obrigado 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 Obrigado